O poder do chá de sumiço, como se tornar uma mulher interessante? Link no primeiro comentário desse vídeo. Aries, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aries. Decisões de investimentos, compra e negociações financeiras, cobrará cautela, análise e muita pesquisa nos preços. Surgirão oportunidades comerciais interessantes nesse mês de janeiro para você. Fique por dentro de novos modelos de negócios, relacionamentos profissionais continuarão aquecidos e esperem por bons resultados, perspectivas mais amplas. Amor com planos de futuro, muito, muito promissor. Estabilize a vida íntima e esse ano será o seu ano. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gostou da leitura? Curta, compartilha e se inscreva no canal. Touro, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Touro. Ótimo momento para concretizar os sonhos e dar uma virada radical no projeto de vida. Com a Lua, Marte e Urano no seu signo, o dia trará revoluções e mais liberdade. Hora de fazer escolhas positivas e ganhar independência. Aceite um convite para viajar ou participar de uma live. Olha que bacana. Sucesso nos empreendimentos fará você conquistar relevância na vida pessoal e profissional. E no amor? No amor, descubra o significado do carinho e vai ser feliz demais. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gostou da leitura? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Gêmeos, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Gêmeos. Sonhos reveladores apontarão mudanças e novos interesses para o mês de janeiro para você. Hora de cuidar da reputação, resolver assuntos jurídicos e ir atrás dos seus direitos. Conte com o apoio de amizades e ter autoridades na área que você quer. O dia também trará planejamento de viagem e de estudos. Alargue horizontes, renove a fé. Cenário positivo na carreira. Abraça a missão e aumente o prestígio. Envolvimento com justiça social. Não assine nada sem ler, hein? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gostou da leitura? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Câncer, horóscopo, amor, trabalho, dinheiro para câncer. Novas amizades e parcerias se firmarão. Inicie relações em um ambiente diferente. Conexões internacionais estarão abertas. Olha que maravilha. Tome iniciativa, apoie equipe e harmonize os relacionamentos. Envolvimento com questões coletivas aumentará a sua presença nas redes e participação social. Viagem favorecerá o amor. Planete com antecedência, viu? Mudanças pela frente na vida pessoal. Olha, olha, hein? Canceriano, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. De quem você ama, te ama em dobro. Gostou da leitura? Curta, compartilha, se inscreva no canal. O poder do chá de sumiço. Como se tornar uma mulher interessante? Link no primeiro comentário desse vídeo. Leão, horóscopo, trabalho, dinheiro e amor para Leão. Dia de conquista na carreira, expanda atuação profissional e inove e ganha popularidade. A harmonia nos relacionamentos de trabalho e no cotidiano darão mais conforto. Bom momento para planejar novas ações e facilitar tarefas com novas ferramentas tecnológicas. O prazer estará nas pequenas coisas. Cuida o corpo e da sua imagem. Virgem. Amor em fase de reconstrução. Mas será sucesso. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E o Nino, que quem você ama, te ama em dobro. Gostou da leitura? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Virgem. Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de virgem. Resolva assuntos jurídicos com atitude. Bons apoios e deixe a documentação em ordem. Não assine nada sem lerem. Você poderá abrir um caminho de trabalho em outra cidade ou país, aumentando seu prestígio. Hora de alargar os horizontes e vencer barreira. O antídolo do medo é a fé. Confie na vida, no futuro e na sua competência. Portas se abrirão na carreira e no amor. Comunicações de trabalho serão aceleradas neste mês de janeiro. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Virginiano, que quem você ama, te ama em dobro. Gostou da leitura? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Libra. Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Libra. Planos de mudança ganharão forças hoje. Decida rumos, desenvolva novos projetos e fortaleça a identidade. O dia convidará a privacidade. Troca confidencia com familiares, deixa a casa mais bonita e a rotina gostosa. Bom momento também para aprofundar a sua visão da vida e tomar decisões sérias. Viagem favorecerá o amor. Explore culturas e conhecimentos diferentes. Esse mês será o seu mês, hein, Libriano? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Escorpião. Horóscopo, trabalho, dinheiro e amor para Escorpião. Inicie uma relação ou transforme padrões num relacionamento já assumido. O dia trará novidades e discussões estimulantes. Se tiver só uma paixão, poderá começar com uma conversa sensível. Sincronicidades e lindas coincidências marcarão seu mês de janeiro. Resolva assuntos do coração e identifique a vida mais íntima. Um sonho romântico poderá se realizar. Aproveite a inspiração no amor para criar novos projetos. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gostou da leitura? Curta, compartilha, se inscreva no canal. O poder do chá de sumiço. Como se tornar uma mulher interessante? Link no primeiro comentário desse vídeo. Sagitário, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Sagitário. Conte com a união familiar para resolver assuntos financeiros, equilibrar o orçamento. Sim, novo projeto de trabalho ganhará o impulso extra neste mês de janeiro. Inicie atividades online e aumente a responsabilidade com a saúde. Sim, estude e amplie contatos para conseguir o melhor cargo e aumentar os seus ganhos financeiros. Clareza e objetividade marcarão as interações hoje. Faturir entrevistas, reunião profissional e divulgação de ideias. Dobre atenção na saúde. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Sagitário, que quem você ama, te ama em dobro ou gostou da leitura? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Capricórnio, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Capricórnio. Pressões financeiras cobrarão decisões rápidas. Sim, você encontrará soluções originais para vencer o desafio de trabalho. E na vida profissional, tudo caminhará bem. Converse com familiares, traga segurança para cada um deles, tá bom? A longo prazo, faça bons acordos e ganhe mais tranquilidade. Investimentos serão recompensados. Atenção, amor com mais intensidade e paixão. Apesar de alguns imprevistos e mudanças nos planos. Capricorniano, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro, meu ser de luz. Gratidão sempre! Aquário, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aquário. Novidades da família, novos conceitos de conforto, decisões de moradia ou negociação imobiliária. Movimentará o dia. Resolva pendências apesar das inseguranças. Reestruturação positiva à vista. Transforme padrões e expanda o projeto de vida. Vários planetas em seus signos iluminarão caminhos de maior realização. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Poder pessoal em alta. Aquariano, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gostou da leitura? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Peixes, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Peixes. Com paciência e uma dose maior de tolerância, tudo dará certo. Pisciano, conte com o poder de negociação e visão no futuro. Você poderá ampliar contatos, atrair oportunidades e impulsionar uma atividade comercial com argumentos persuasivos. O dia trará novidades atraentes. Pesquise informações, fique por dentro das notícias e agilize o trabalho. Atenção, companheirismo e muita, muita sintonia no amor. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro, Pisciano. Gostou da leitura? Curta, compartilha, se inscreva no canal. O poder do chá de sumiço. Como se tornar uma mulher interessante? Link no primeiro comentário desse vídeo. Atenção, companheira, se inscreva no canal.